em Catu, nas últimas vinte e quatro horas, pra você ficar muito bem informado, uma terça-feira abençoada por Deus, com saúde, paz, prosperidades, e que o nosso glorioso Deus nos livre dos homens maus e enganadores. Quer ficar informado? Acesse Luciano Reis Notícias ponto com ponto BR, siga o Luciano Reis Notícias eh no Instagram. Em Catu, polícia prende homem com pistola nove milímetro e droga e munições. Homem é preso por policiais do quarto BPM, por dano e ameaça. Policiais do quarto BPM apreendem arma de fogo em Alagoinhas. Em Pojuca, policiais da trigésima segunda CPM prendem três homens com drogas e munições. Atenção você de esplanada eh acusado de tráfico de drogas morre eh em confronto com policiais da CIP litoral norte em esplanada. Peça-se o delivery de almoço com mais saboroso churrasco de alagoinhas e saladas variadas na churrascaria sabor show. Diz que entrega sete cinco nove nove oito zero dois oitenta e oitenta e um churrascaria sabor show rua preço de atacado no varejo loja especializada em segurança eletrônica, informática e tecnologia. Na ativa segurança você encontra roteadores e conversores no melhor preço da cidade. Ativa segurança eletrônica loja um rua conselheiro franco trinta e dois ao lado da antiga delegacia no centro de Alagoinha sete cinco nove oito dois meia um cinco dois quatorze loja dois rua Bahia quinhentos oitenta bairro Jardim Petrolar sete cinco nove oito um meia zero dezenove vinte e um loja três rua vinte e quatro de maio próximo ao sucão no centro de Alagoinhas confira as principais ofertas seguindo ativa segurança eletrônica no Instagram Robélio Oliveira agradece a preferência materiais elétricos com os melhores preços em Catu é da casa do padrão serviços elétricos em geral e venda de materiais elétricos cabo dezesseis milímetros semi rígido quinze reais o metro casa do padrão a única loja que vende barato materiais elétricos em Catu trago o orçamento da concorrência que cobrimos a oferta casa do padrão segundo atravessa o Juracir Júnior pioneiro próximo a igreja Maranata sete um três meia quatro um meia sete quatorze WhatsApp nove nove sete três três oito meia cinco nove Deivinho agradece a preferência sucatão comércio de peças novas e usadas com procedência e qualidade despachamos de forma rápida em Alagoense região somos uma empresa especializada em sucata de veículos funcionamos das oito horas da manhã ao meio-dia das quatorze às dezessete e trinta de segunda a sexta-feira sucatão BR cento e um em frente a churrascaria São Francisco em Alagoinha sete cinco nove 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 meia três quatro um meia sete Eduardo agradece a preferência aliás eh meu amigo Eduardo é eh um grande admirador dos comentários do Chico Reis e do José Gomes e o Caio ouvinte assíduo do primeira mão pela Rádio Ouro Negro FM cem ponto cinco protege seu patrimônio uso e sistema de segurança Vasconcelos segurança inteligente empresa atuante em Alagoense região em segurança eletrônica contamos com profissionais qualificados e cuidamos do seu patrimônio com portaria remota alarmes câmeras e monitoramento vinte e quatro horas trabalhamos ainda com agente de portaria drones e eventos Vasconcelos segurança inteligente patrimônio protegido seu sono tranquilo sete cinco nove nove oito meia nove vinte e dois meia cinco sete cinco nove nove oito meia nove vinte e dois meia cinco olha Caio eu destaco um homem e uma mulher segunda-feira vinte e três de janeiro oito e vinte e da noite estavam trabalhando em um estabelecimento comercial as margens da BR cento e dez em frente a OSAB em Alagoinhas quando três bandidos chegaram no momento em que o o casal estava o rapaz e a mulher estavam fechando né o estabelecimento e a porta já estava eh chamado meio pau os marginais anunciaram o assalto roubaram documentos de um veículo Ford car habilitação e dois cartões bancários da loja situada às margens da BR cento dez em Alagoinhas em frente a OSAB um rapaz ele passava pelo povoado Mangueira zona rural de Alagoinhas foi abordado por dois marginais eh em uma moto azul o carona só fez apontar o revólver no rosto dele anunciou o assalto e tomou o o aparelho celular o caso ocorreu por volta das quatro e meia da tarde meus amigos e amigas do primeira mão Rádio Ouro Negro FM cem ponto cinco a frequência forte para Alagoinhas região Catu e mais de oitenta cidades do Estadão da Bahia dez e cinquenta da manhã passada no bairro Jamaica município de Esplanada durante patrulhamento na cidade de Esplanada após informações que na localidade existia tráfico de drogas realizado por indivíduos portando arma de fogo a guarnição da companhia independente de policiamento especializado o CIP Litoral Norte foi averiguar a situação e chegando ao local deparou-se com cerca de quatro suspeitos que ao avistar a guarnição iniciaram disparos contra os policiais que em ato contínuo rechaçaram a agressão injusta após cessar os disparos visualizaram um dos indivíduos caído ao solo com uma arma foi realizada a condução para a prestação de socorro ao hospital municipal de Esplanada após atendimento médico foi confirmado o óbito com o suspeito foram encontrados um revólver calibre trinta e dois Taurus um celular três trouxas de substâncias análogas a crack sete pins de substância análoga a cocaína sete trouxinhas pequenas de substância análoga a crack duas munições picotadas quatro munições deflagradas de calibre trinta e dois a ocorrência foi registrada na delegacia territorial de Alagoinhas na manhã de segunda-feira vinte e três guarnição do quarto BPM aprendeu uma espingarda na zona rural de Alagoinhas povoado Buracica os policiais receberam informações do centro integrado de comunicações SICOM de que havia disparos de arma de fogo no local porém com a chegada da viatura o suspeito empreendeu fuga deixando o armamento para trás o qual foi apreendido e apresentado na delegacia territorial de Alagoinhas na noite de segunda-feira vinte e três guarnição do quarto BPM Alagoinhas deteve um homem no condomínio Campo Belo por ter danificado as câmaras de segurança do estabelecimento comercial e o veículo da vítima tendo ainda ali ameaçado diante dos fatos o autor foi apresentado na delegacia eh territorial de Alagoinhas eh um homem registrou um boletim de ocorrência na delegacia de repressão a furtos e roubos de Alagoinhas contando que no dia dezenove de janeiro invadiram sua residência na terceira atravessa Santa Maria no bairro Jardim Petrolar em Alagoinhas e subtraíram um micro-ondas sucatão comércio de peças novas e usadas com procedência e qualidade despachamos de forma rápida em Alagoinhas e região somos uma empresa especializada em sucata de veículos funcionamos das oito horas da manhã ao meio-dia e das catorze às dezessete e trinta de segunda a sexta-feira sucatão BR cento e um em frente a churrascaria São Francisco em Alagoinha sete cinco nove 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 meia três quatro um meia sete Eduardo agradece a preferência em Catu nós tivemos o registro por parte da nonagésima quinta CPM a polícia militar prendeu na tarde passada um um homem por porte legal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas no município de Catu em contato com o Luciano Reis notícias a nonagésima quinta companhia independente da polícia militar informou que a ação aconteceu no bairro da Santa Rita por volta das dezesseis e trinta segundo a corporação agentes da unidade com o apoio de uma equipe do pelotão de emprego tático operacional peto rápido após receber denúncia da existência de um indivíduo ostentando arma de fogo e comercializando droga nas mediações de um sítio os policiais de imediato se deslocaram até o endereço e encontraram o suspeito com uma arma na mão durante a aproximação dos PMs o homem fugiu por o matagal e tentou entrar em uma residência mas foi capturado na abordagem os militares encontraram com ele uma pistola nove milímetros com dezesseis munições intactas oito celulares um tablet substância análoga maconha um carregador uma balança de precisão uma maquineta de cartão de crédito um tablet e uma quantia de cento e vinte reais e quarenta centavos o homem e o material foram encaminhados para a delegacia territorial de Catu o flagrante foi registrado na unidade policial de Catu eu dou um pulo na vizinha cidade Pujuca porque policiais da trigésima segunda CIPM receberam denúncias pelo SICOM centro integrado de comunicações de indivíduos armados e traficando drogas na rua C no bairro Cajazeiras você sabia Chico Reis que em Pujuca também tem um bairro chamado Cajazeiras mesmo bairro de Salvador quando a guarnição se deslocou o endereço ao chegar foi recebida a tiros houve revide e com apoio de outra equipe da unidade durante diligências conseguiu prender três suspeitos dentro da mochila de um deles foram encontradas vinte e quatro trouxinhas de cocaína três pedras de craque duas balanças de precisão um revólver calibre trinta e dois Taurus com cinco munições intactas e uma deflagrada um cartucho deflagrado calibre doze sete sacos com aproximadamente sete mil pinos para armazenar cocaína e seis fitas adesivas além de um celular roubado e uma moto com restrição de roubo a ocorrência é aconteceu na madrugada desta terça-feira dia vinte e quatro os suspeitos juntamente com a droga foram encaminhados e apresentados na delegacia territorial de Pojuca onde neste momento estão sendo eh autuados em flagrante um abraço a Sérgio Pinheiro coordenador do SI da delegacia territorial de Pojuca um abraço a Joé Feliz Costa o popular Cipó a bandidagem Catu quando ouve falar no nome de Cipó se treme de medo viu abraço pra você Cipó coordenador do SI da delegacia eh territorial de Catu ligado no primeira mão pela Rádio Ouro Negro FM cem ponto cinco proteja seu patrimônio e o sistema de segurança Vasconcelos segurança inteligente empresa atuante em Alagoense região em segurança eletrônica contamos com profissionais qualificados e qualificados e cuidamos do seu patrimônio com portaria remota alarmes câmeras e monitoramento vinte e quatro horas trabalhamos ainda com agente de portaria drones e eventos Vasconcelos segurança inteligente patrimônio protegido seu sono tranquilo sete cinco nove nove oito meia nove vinte e dois meia cinco e CTC você tem vontade de iniciar na prática do tiro esportivo o clube de tiros Cardoso o CTC é o local certo para você oferecemos a assessoria com profissionais preparados e toda assistência necessária para adquirir ter a posse e o porte de seu armamento no CTC você também encontra loja de armas e munições e o serviço de despachante bélico agora você que já é praticante do tiro esportivo feliz-se ao CTC lá você terá acesso a uma bela estrutura com todo equipamento necessário para que você possa exercitar o seu hobby favorito em Alagoense o CTC fica localizado lá da rua Genésio de Almeida Nascimento bairro de Alagoinhas Velha ligue sete cinco nove oito um dezoito vinte e cinco vinte e nove saiba mais o clube de tiros Cardoso também tem uma unidade em Camaçari localizada na rua Parque Central os quinta e dois no centro o número para contato sete um nove oito dois dois zero zero dezenove nove nove um Caio nessa minha primeira participação deixando eh o abraço para Paulo de Cacinho e Nenê de Osinho em Catu secretário de administração de Alagoinhas e liderança política de Pedrão Lula Prata ex-vereador de Alagoinhas Vado Luciano das Frutas em Alagoinhas David Ribeiro ouvidor geral de Alagoinhas e Wesley Ibamona idealizador do projeto social mãos que